Bom, nós vamos ouvir agora o vereador Arilson dos Santos, que é vereador e presidente dessa Casa de Leis, em relação ao pagamento do bônus para os professores. Vereador e presidente da Câmara, o senhor acha que ainda há alguma possibilidade da Câmara Municipal encaminhar algum documento para o prefeito municipal, pedindo para que ele envie para essa casa um projeto de lei, solicitando o pagamento do bônus para os professores? Olha Eduardo, foi primeiro prazer falar com vocês, do sindicato, dizer aí do nosso entendimento na realidade, eu acho que dentro da Câmara Municipal existem comissões e dentro das comissões tem uma específica que é de educação. Então eu creio que se a comissão, que tem um poder muito grande dentro da Câmara Municipal, com esse assunto veio à tona, eu creio que a comissão de educação pode se reunir, se quiser hoje, após a sessão, reunir com o presidente para saber o que ainda cabe com relação a esse caso do bônus, né? Mas tenha certeza absoluta de uma coisa, o que vier para esse presidente e o que precisar para resolver esse problema, esse bônus com relação aos professores, pode contar comigo. Então eu já me coloco à disposição para saber sobre a legalidade desse pagamento, saber dessa aplicação de 70% do que realmente foi aplicado. Então eu creio que a comissão é o instrumento correto para ser utilizada agora com a ajuda e anuência da presidente dessa casa. Então pode ficar tranquilo, o que precisar de mim, nós faremos esforços o quanto antes para resolver esse problema. Muito obrigado aí ao vereador Arilson e presidente dessa casa de leis, falando com a gente aqui na TV SACEMUG em relação ao pagamento do bônus.